E aí, continuando a campanha com os Otomanos, vou fazer uma coisa aqui que eu deveria ter feito antes, eu vou recrutar uns mercenários, deixa eu ver aqui, aqui, vou colocar aqui, a Austrália vai me atacar ali, aqui, quatro, deixa eu pegar uns nove, nove fantarias, bem, eles vão atacar eu aqui, vem pra cá, tenho certeza que eles vão vir aqui, eu vou diminuir um pouquinho só a velocidade, e quero ver o que eles vão fazer aqui, prestar atenção, saber que eles vão me atacar, pega meu exército aqui, o problema é que esse exército aqui não vai aguentar, pega ele aqui, aí, vem aqui, não velho, você não mano, é pra cá, nossa eu tô com uma moral muito baixa, acho que eu tinha que ter recuado, Tô quase fazendo uma coisa aqui, pega esse barco, pra cá, Tem quantidade, ele tem muita moral, porque o meu exército já estava meio fraco acho que eu vi quatro deixa eles me atacarem se não, eu vou trazer de volta e ai, colocou uma música legal ai beleza vou manter eles aqui, esses caras aqui se eu tirar meu exército daqui, antes que eles comecem a morrer não, acho que fique com falta de suprimento poderia recrutar mais mercenário acho que tenho que repor quanto? cinquenta mil, epaaa aqui estou vendo vai, esses caras não dá para recuar aqui está em cima da hora vamos lá Esses quatro já são suficientes Eles devem ter medo de dar apoio lá Vamos lá gente Caramba com 19 mil eu ganhei deles Peraí, deixa eu posicionar melhor eles Tenta fechar eles Se eles vieram por ali, eu vou defender, eu não vou nem atacar eles Acabei de perceber que eu não quero perder muito o main power então vou dar uma controlada Tem bastante né, mas quem está aqui Tá bloqueando ele O problema da rússia é o inverno Vai acontecer aqui Esse cara está aqui Deixa eu ver como ele está na Europa Eles vão tentar me atacar, aqui tem rio né, eu acho Deixa eu ver se atravessa Beleza Vou ficar um pouco mais seguro, eles estão mais divididos agora Vou deixar nesse mapa aqui Esperar conquistar aqui Vamos ver se precisar de reforço Eles estão vindo? Estão vindo Acredito que eu não vi isso cara Ah Por que eu não perdi? Por que eu não perdi? Eles estão vindo eu esqueci deles Ah peraí, eu vou diminuir mais ainda aqui Beleza 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 Volta pra cá Preocupado com o suprimento Ainda bem que eu tenho uma ideia defensiva, olha aqui A suprimento Dá 38 Beleza Vamos Eles estão concentrados ali né Vou deixar o exército ali, eu vou fazer isso mesmo Ok 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 Eeeh Tempo de chegar lá Seja muito dói Volta pra cá né Não quero ganhar né Ganhei a pedale Quero vir logo pra capital deles Eeeh 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 Elas estão começando a desistir Quanto tempo falta pra anexar aqui? Falta uns 4 meses 6 né Cadê meu Nossa na pista tem 21 Quero ver porque vou ter que controlar eles ali Ah legal Eeeh Eeeh Nossa agora vamos pra capital eles vão ficar malucos Esse inverno vou te falar Vou começar a trazer eles pra cá Eeeh Eles estão agora Eles estão lá pra Pra outra fronteira Não Ah beleza Eeeh Aqui Mas eu vou pra vim pra cá Lupa Que caramba Vim pra cá lá Eu vou trazer esse cara aqui Beleza O cara não morreu Tem meu diplomata, eu posso pegar outra Eu vou fazer uma espalha aqui. Vou tirar tudo isso aqui. A espalha está muito fraca. Espera aqui. Bem, eu estou com quanto aqui de... 63, deixa eu ver. A gente tem uma defesa boa. Eles vão conquistar ali. Eu não quero deixar eles passarem para cá. Vamos ver se aqui... Queria trazer mais exércitos para lá. Aqui está meio perigoso. Eu queria avançar. Sério, eu estou meio assim com a Austria. Eles vão me atacar de novo. Eu acho. Nossa, diminuiu. Estava quase. Estava meio atraso. Eu quero saber onde eles... Acho que eles vão dar a volta para tentar pegar território aqui. Vou aumentar a velocidade. Beleza. Conquistamos a capital deles. O meu exército está muito longe. Esse aqui está indo. Esse aqui também. E para cá. Vamos ver se eu consigo... Os territórios aqui. Eles aceitam. Vem cá. Vocês vão se desvincular da Áustria. Porque não dá, né? Não dá. E aí? Me dá dinheiro? Vamos mudar territórios. E aí? Agora. Acaba. E aí? Olha aqueles meus cenários, vamos lá desembora Beleza, aos termos deu trabalho, hein Bem, é ruim eu não ter forte aqui, com certeza, mas... Prefiro não ter mesmo Por que eu vou colocar em regiões assim, de montanhas? Mas eu vou precisar uma hora colocar em algum ponto aqui Bom, mas eu consegui o que eu queria, era conquistar isso aqui E ganhar pontos, né Eu vou atacar a Hungria E a Áustria vai entrar também de novo na guerra, porque eles são aliados Só que agora eu vou estar com todo o meu exército ali Eles tem 20, 21, eles tem muito... Ah, probleminhas aqui Eu tenho clan aqui, eu lembro que eu tenho Posso fazer mais ainda Vou fazer mais um Deixa o meu exército voltar Fazer aqui, em... Essa região Eu vou dar uma... De jeito nenhum Os caras folgados me atacaram Querem essas militares, hein Deixa o meu marinha aqui É, coloca os caras aqui Converter... Isso Eu quero ver o que eu vou fazer Que merda? Polônia? Nossa... Polônia já era? Não existe? Ah, não Tem aqui Polônia Tem aqui Meu exército tá voltando ali, né Voltaram... Beleza... Esperar... Nossa... Perdi 100 mil de... Ok, é isso Eu tenho que atacar eles Senão eles vão ficar fortes Tem que pegar os territórios deles O capital deles é bem pertinho, né Eu tenho um objetivo aqui Que eu queria fazer Que é dominar... Moscou e Roma Pra conseguir um... É... Né... Desativar aqui... É... Uma conquista, é isso Conquista... Eles estão... É isso que é ruim da Rússia Tipo... Se for jogar com os otomanos A Rússia vai ser seu pesadelo E... E o que eu não... Eu já joguei uma vez, né Eu já falei isso Em outros vídeos Mas eu já joguei com os otomanos E a primeira coisa que eu fiz Foi... Foi logo pra cá Assim, pra esse lado aqui E invadir Antes de formar a Rússia, né Porque... Até se formar a Rússia Mas depois que eles ganham aquela ideia De... Ele é nacional De... Que ganham colonizador E começam a conquistar... A colonizar aqui a... A Sibéria Eles começam a ficar forte, né Aqui tem muito... Tem ouro Tem muitas coisas boas Fora que é um território enorme, né E dessa vez eu não fiz isso Eu comecei a vir mais pra África Tentar ir pra Europa, né Que é o que eu quero fazer Só que eu não quero deixar eles ficarem fortes E eu vou precisar da capital deles, né Então... Já tenho um motivo a mais E... Quando eu fiz isso com os Otomanos, né Que eu joguei Já fui logo pra Rússia Aqui pra essa região Eu nunca tinha jogado antes com eles E... Eu tinha jogado com outros países E eu via que a Rússia Sempre dava trabalho pros Otomanos Então... Eu resolvi... Né Resolvi experimentar essa tática De invadir logo E acabar com eles Mas... Funciona muito Porque aqui tem muito main power Pode ver... Os russos tem muito main power E eles também... Eles se deram bem, né Tipo... Não formou... A Polônia e a Lituânia Sumiram Então eles conseguiram... Invadir aqui Eu posso... Tentar... É... Isso mesmo que eu vou fazer Vou fazer uma aliança com eles Será que vale a pena? Eu acho que vale Eles são mais fortes Mas vale muito a pena Para uma próxima invasão Eu tenho... Trégua... Seis anos aqui Posso oferecer território pra eles Então... Eu vou fazer o seguinte aqui Com... Esses carinha... Ah peraí... Deixa eu ver tecnologia Posso pegar uma tecnologia Posso pegar uma tecnologia Tá simples É assim... Então... Então... Vamos fazer aqui... Não sei... 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 Ah... Acho que tá bom... Viu... Rebelos... Não vai adiantar muita coisa Não sei... Ah não... Acho que eu vou perder muito Vou fazer um claim Faz aqui... Faz aqui... E aqui... Ó... Exemplo claim... Vou fazer aqui... Também já vou fazer na russa Vamos ver... Vamos ver... Se for tá rebeldes... Tem chance de rebelde... Mas não funciona muito... Eles tão... Não tão fracos assim... Então... Vem pra cá... Hum... Será todo... É... É isso aí... Consegui o que eu queria fazer... Acho que eu não vou fazer guerra ainda... Talvez eu faça... Eu vou ver... Vou tentar fazer aqui... Para anexar logo... Mas é isso aí... Eu vou encerrar aqui... Continuo no próximo... Até mais...